Olá, como prometido para quem me acompanha lá no Instagram, dia 24 de março de 2022 eu fui a Porto Alegre buscar um lote de brinquedos que foram da infância da menina Ana Carolina e eu prometi que ia gravar em detalhes, foram quatro malas carregadas de lembrança da infância dos anos 80 vou tentar passar um pouquinho do detalhe do que ela me contou, foi um papo que nós ficamos batendo nós ficamos ali quase três horas conversando sobre isso, sobre as bonecas, sobre a infância dela vieram bonecas que marcaram presença na história dessa geração anos 80 eu sou geração anos 70 para 80, ela já foi geração anos 80 para 90 ela tem 42 anos, eu tenho 51 então assim, brinquedos que eu falo assim, geração final dos anos 80 ou anos 80 que marcou presença, final dos anos 80, a Escolinha da Moda, é um brinquedo que marcou presença eu escuto vários, eu leio vários comentários, escuto vários comentários desse brinquedo o quanto marcou a presença nessas crianças, nessa geração é uma sugestão aí para a Estrela trazer ele de volta, quem sabe, vamos passar um recadinho aí vamos lá, brinquedo Estrela uma outra boneca que marcou muito, muito, muito e eu tenho duas, eu tenho realmente as duas a loira e a morena mas é a primeira que chega completa com o bebezinho no colo é uma boneca da Mimo Brinquedos que era grávida e carrega o bebezinho eu mostro para vocês em detalhes um pouco para vocês dessa boneca polêmica por que polêmica? porque foi uma boneca grande com barriga então ela vinha assim com barriga é uma barriguinha aqui encaixada tá? e tirava-se a barriga nasceu o bebezinho tá? o bebezinho colocava, ó tá vendo a barriga? virava-se a barriga e então ela deu a luz certo? ó então tinha o lado com o bebê que seria a grávida e depois sem o bebê dessas bonecas uma que eu não tinha no meu acervo não tinha a Lala e Lulu eu já tinha nessa estampa de vestido tá? mas essa tá com o cabelo sem queda olha aí a Guigui também tá completíssima até com a correntinha tem a menina flor tem a coleção moranguinha a coleção moranguinha dela as primeiras lançadas aí nos anos 80 a coleção dela tá quase tá quase não vamos dizer completa então eu vou falar um pouquinho sobre essas bonecas moranguinho porque eu nem perguntei pra ela se ela chegou a tentar vender essas bonecas, né? porque isso aqui foi uma doação ao meu acervo tudo isso aqui ela doou para o meu acervo, tá? eu não aqui não foi uma aquisição de compra porque quando eu falo que a doação e aquisição é porque às vezes eu compro uma parte e a outra pessoa me doa não, essa daqui ela me doou inteiro todos os itens que estão aqui inclusive os itens que eu vou falar que estão na caixa que não coube aqui tá? eu vou mostrar detalhes aqui isso aqui foi uma doação ao meu acervo então assim eu não sei se ela antes ela tentou vender ou não eu não cheguei a perguntar isso pra ela se ela houve o interesse mas é muito interessante pra nós colecionadores que as bonecas cheguem nesse estado eu não me incomodo que elas cheguem nesse estado algumas pessoas quando elas tentam me vender alguma coisa elas lavam porque realmente o que acontece eu vou explicar vou tentar explicar do meu jeito se você tenta vender uma boneca nesse estado as pessoas vão falar mas tá suja tá feia tá grudenta ó o sapatinho dela tá grudento as pessoas depreciam um pouco pra cair um pouco o preço eu não tô falando que essa boneca vale uma fortuna não é isso mas às vezes vale o sapato vale o gorrinho que é muito difícil as crianças acabam perdendo isso aqui se lava se lava se você tiver o cuidado tem muita dica no youtube pra tirar um pouco do amarelado não vai tirar por total mas vai tirar um pouco desse amarelado tá? então existe várias dicas então por que que nós colecionadores muitas vezes preferimos nós lavarmos então nós temos aqui ó a dica de como tirar a caneta bom o motivo é o adesivo olha aqui o adesivo do limãozinho já não existe mais e vou falar a verdade pra vocês todos os meus antigos não tem o adesivo original incrível que pareça eu não sei se era por causa do material acabava desgrudando o que eu tenho foi uma outra colecionadora fez uma réplica do adesivo e me repassou então os adesivos nas roupas das bonecas é muito importante então a maioria das pessoas não sabem e na hora que vai lavar isso solta e vai embora pro ralo então o que leva uma boneca às vezes se tornar com preço mais acessível é ter ela realmente original com os acessórios aí a pessoa tira pra lavar não sabe colocar o enfeite original troca por outro modelo olha aqui deixa eu voltar aqui esse já está soltando aqui está vendo então assim aí está grudento esse há várias dicas de grude também está no meu canal no meu blog também tenho dicas de como tirar esse grude mas você vai tirar esse grude daqui a um ano dois anos esse grude vai voltar porque é problema no material quando foi fabricado isso não tem solução isso tem só você vai remediando ano a ano tendo que limpar bom Ana mas você limpa todos os brinquedos que chegam na sua coleção limpo guardo e vou conforme necessitando conforme eu vou fazendo uma exposição uma locação de foto alguma coisa assim eu limpo faço as fotos e armazeno novamente no meu depósito então o depósito ele fica num galpão com uma boa iluminação com uma boa acomodados lá guardados e vou conforme a minha necessidade vou limpando e colocando para expor já que eu estou falando do meu galpão eu vou entrar num assunto vou aproveitar essa postagem porque o assunto é recente vocês sabem que há muitos anos eu venho há mais de 15 anos que eu venho falando meu sonho um dia é abrir um acervo aberto a público eu nunca escondi isso de ninguém eu sempre comento isso que é um sonho acho que é um sonho de todo colecionador é colocar isso tudo à mostra para todos bom o meu galpão eu vou comprando as vitrines aos poucos isso custa dinheiro muita grana para fazer uma vitrine dessa então o que acontece quando eu fico sabendo que uma loja está disponibilizando as suas vitrines antigas eu vou comercializando eu vou comprando olha um exemplo daqui as fotos que vocês viram é de uma ótica que está se desfazendo das vitrines e eu estou comprando essas vitrines então isso gera um alto custo para se você manter um alpão ou um acervo as vitrines de alumínio o que é legal é que ficam expostas e não pegam poeira e você com uma visibilidade boa então muitas vezes as pessoas ficam ah e outra por que eu quero entrar nesse assunto eu vi uns comentários muito assim vamos dizer assim uns comentários ah a Ana vende o que ganha a partir do momento que a pessoa doou ela passa a fazer parte do meu acervo eu me considero guardiã guardiã desses brinquedos agora se eu tenho uma boneca para trocar com outro colecionador que seja essa ou outro limãozinho por que um limãozinho também não possa fazer parte de outro acervo tá eu vou esclarecer porque tem pessoas que quando me doam falam a partir do dia que está doado a Ana vai fazer o que quer algumas pessoas me pedem carinhosamente por favor nunca venda ou troca faça nada então assim cada doador cada doador tem a sua intenção um exemplo eu lembro dos apelúcia eu lembro quando ela me doou as pelúcias ela me falou assim Ana se você precisar vender para fazer renda renda para o seu acervo possa vender que eu possa vender e comprar as prateleiras comprar outros itens então isso é uma doação isso é doação de coração tá daqui tem muita coisa que é novidade para mim eu não tinha como eu falei para vocês eu não tenho ela no estado tem vários gibis que eu não tenho na coleção tem peças aqui igual aqui está faltando um rabinho de repente eu vou passar assim para outro colecionador que saiba colocar o cabelo ontem por sinal vou mudando de assunto eu entro aqui ontem eu encontrei quando eu fui em Porto Alegre eu encontrei a Ângela a Ângela das bonecas que tem um vídeo tem um canal aqui também no Youtube a Ângela ela repõe esses cabelos então muitas bonecas que chegam com queda de cabelo alguma coisa assim eu repasso realmente para ela para ela restaurar e ela faz customizações para uma troca é uma troca isso é uma troca ou eu realmente passo para o acervo dela para ela fazer o que ela quiser se ela vai doar para outro colecionador aí é uma questão dela também mas vamos novamente voltar nessa parte de doação quando a Ana a Ana desse lote de brinquedo a Ana Carolina me repassou as fotos eu nem imaginei que era essa quantidade eu falo para vocês ontem dia 24 de março a hora que eu cheguei lá em Porto Alegre e vi aquele pato Donald imenso eu falei Ana do céu não vai caber na mala nós demos risada porque ele é imenso e fora os vários brinquedos mais atuais da Disney mais um exemplo um brinquedo simples como essa mesinha para mim foi uma referência porque olha isso pessoal veio na caixa eu nunca tinha ouvido falar dessa marca de brinquedo um brinquedo interessante para estar compartilhando então às vezes para muitas pessoas mas a Ana a Ana está fazendo questão de uma mesinha de plástico enquanto tem duas barbas que estão impecáveis de valor agregado maior ok elas são importantes no meu acervo ok sim são a Ana já tem uma de cor de rosa tem vou ver qual é o melhor vestido que está impecável fico com o corpo de repente o vestido vai para outro colecionador a boneca está impecável vai ganhar outra roupa as coisas funcionam um pouco assim aqui no acervo então vamos lá volta mas a mesa eu falei isso para ela desde que ela me enviou a foto a mesa foi o que me chamou a atenção porque é um brinquedo de estar é um brinquedo diferenciado para estar compartilhando com vocês essas informações olha aqui brinquedos Maurício CNPJ pela CNPJ muita gente vai conseguir descobrir a procedência de onde é o fabricante então isso é interessante quando chegam peças diferenciadas outra peça olha que bolsa essa bolsa já velhinha da Barbie que legal que ela não jogou fora sabe qual é a procedência dessa bolsa ela falou que a mãe dela comprou no Paraguai Porto Alegre fica ali quase na quase né fica na quase fica próxima divisa entre o Paraguai Argentina e o Uruguai fica bem na fronteira então vários brinquedos aqui dela chegou via comercialização Paraguai que foram lançados né no Hong Kong essa bonequinha aqui por exemplo que eu nem sei se a sua chupeta veio com ela vou ter que perguntar porque caiu e eu coloquei mas provavelmente sim essa bonequinha é Hong Kong China hoje é China né Hong Kong aí para quem acompanha essa disputa de território né da Hong Kong Hong Kong Hong Kong tá isso é China China anos 80 aí as pessoas querem ah mas eu tenho as bonecas de porcelana que valem uma fortuna aí eu olho e falo meu caro essa daqui é uma boneca chinesa Hong Kong ela tem um valor de mercado ela tem um valor de mercado mas ela não é uma boneca com valor de mercado como uma porcelana antiga dos anos 50 60 ou como uma Barbie como uma Barbie exclusiva do Brasil as Barbies e Suzy elas foram itens diferenciados produzidos no Brasil então ela tem pintura de olhos diferentes roupas diferenciadas por isso se torna um item de colecionador cobiçado mundialmente tá assim como nossa Guigui como essa boneca né é uma boneca simples de mercado vale uma fortuna? não não é que ela vale uma fortuna ela vale uma referência histórica é isso que nós temos que deixar claro às vezes para as pessoas tá volta aqui gibis nossa como eu amo compartilhar imagens de gibi da Moranguinho porque tem vários ilustradores conheço vários ilustradores que amam pegar essas imagens um pouco antiga aqui da Moranguinho e sair compartilhando com todos um trabalho muito bem feito que compartilha informações quantos colecionadores que vocês conhecem que não compartilha desculpa a palavra que não compartilha nada ficam acervos fechados exclusivos em bloquinhos de turminha vamos continuar um pouquinho aqui que eu falo demais né e até demais essas bonecas se eu me recordo também são da estrela mas eu não achei marca é tipo corpinho de feijãozinho e elas vinham assim parece boneca artesanal mas não é boneca artesanal ou é da troll ou é estrela mas não tem tá numa cheia de quietinho aqui quem sabe alguém realmente recorde um pouco dela já que a Moranguinho tá aqui do lado vou mostrar a coleção Moranguinho olha essa flor como tá original então muitas vezes vários colecionadores procuram esse detalhe esse detalhezinho essa boneca Barbie fiquei encantada que é a ciclista certo mas olha o vestido de quem pertence a Sarah Kay da coleção Sarah Kay souber de que boneca que entra nesse corpo desse vestido por favor me ajude aí eu agradeço essas informações são sempre bem vindas vou deixar meu contato aqui embaixo vamos lá bom aqui que eu posso falar um pouquinho mais que tá nesse lote o que que vocês também podem ter de curiosidade depois falar assim ai Ana você não gravou não comentou porque eu tenho que tirar remover todo esse lote agora pra falar do que está dentro dessa caixa do que não consegui se pôr ali que é o salãozinho de beleza da Barbie é tudo que está nessa caixa que são vários itens miúdos entre esses vários itens miúdos gente tem uma coisa assim que me encantou os minis gibis dos trapalhões não tem só isso tem um mini álbum também quer ver mas eu vou vou colocar na mesa com detalhe olha isso não sabia dessa eu não soube dessa promoção então pra mim foi novidade do pica-pau também da Batava e da Noni as concorrências na época eram fortes Batava e da Noni marcando presença bom nessa época como eu residia em zona rural eu era caipira sou caipira nós não tínhamos acesso a Danone a compra era quase feita uma vez por mês os Danones eram feitos no sítio com o próprio leite lá então assim eu não fui uma consumidora de Danoninho na infância Danoninho foi uma coisa que eu conheci adulta eu falo a verdade não tenho vergonha porque não era uma coisa que nós íamos na cidade pra comprar sendo que se fazia no sítio óbvio coisas miudinhas legais olha essa outra caixinha que eu vou mostrar pra vocês olha isso olha essa caixa essa eu vou ter que colocar na mesa item a item porque são todos itens delicados né e ficava na estante da mãe dela eu vou mostrar uma foto de como era exposto isso na estante da mãe tá da mãe dela então assim é gostoso é prazeroso é com muito carinho que eu curto compartilhar isso com vocês e vamos dar continuidade tá então eu vou vou recolher todos esses itens e vamos dar continuidade no que tem aqui e aqui agora sim completei a mesa com todos os itens pequenos dessa doação que chegou da Ana Carolina de Porto Alegre eu vou colocar uma foto pra vocês entenderem isso aqui tudo esses itens aqui faziam parte da vitrine que a mãe dela manteve né foi guardando ao longo dos anos então eu vou mostrar pra vocês aqui ó bom tô voltando mostrar agora agora que geral né o que tem nesse lote Playmobil eu amo essa coleção de Playmobil porque vem as crianças né a mamãe com o carrinho de bebê ó o bebezinho aqui vem o berço vem a bonequinha olha lá a bonequinha na mão né da criança vem os minis gibis a coleção né também que foi distribuído ó olha aqui as miniaturas tenho essas informações no blog se você quiser mais detalhe olha aqui ó esse 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 aqui foram os itens que eu desconhecia não conhecia esse mini álbum né como eu citei lá no início do vídeo não conhecia esse mini álbum da Danone com os trapalhões muito menos os minis gibis e é interessante que a semana passada eu recebi de presente né do Paulo Sofia o Paulo me enviou um papel de carta a Pepsi com os trapalhões então são itens que eu realmente desconhecia como colecionadora né então são itens interessantes que chegam e eu posso estar compartilhando pra vocês também conhecerem né então aqui ó Batalve da Danone bom aqui os minis catálogos né que acompanhavam as bonecas tá esses a maioria já estão digitalizados e disponíveis no blog aqui uma mini agenda com a a ilustração Julia né tá bacana vou colocar lá porque acabei de ver aqui no lote mas ela me avisou que tinha a presilha da boneca esse item foi incrível porque três dias antes uma outra pessoa comentou comigo quatro perfuminhos da Avon que ela tem quatro ou cinco e eu até falei só tenho o gambazinho ou só tenho dois itens dessa coleção né e na coleção da pessoa tinha essa bonequinha as bonequinhas dessas bonequinhas da linha da Avon eu confesso pra vocês que é uma linha que eu sempre gostei porque é boneca né boneca brinquedo então assim três dias depois acaba vindo no meu acervo de contribuição é uma prova que gentileza gera gentileza você ser gentil com o próximo é o próximo sendo gentil com você aqui nessa contribuição vieram as borrachinhas também tem no blog uma coleção de borrachinhas perfumada dos anos 80 essas daqui são originais dos anos 80 também a coleção Smurfs da coleção da Ering do Brasil também tem catálogos da Ering disponível no blog contando toda essa coleção de Smurfs né é bacana se vocês curtem curtem conhecer tá disponível no blog eu falo meu blog é um blog informativo disponível gratuitamente pra todos então eu acredito que isso é o que eu colho de bom é você compartilhar informações no blog e essas informações acabam vindo depois em forma de contribuição esse aqui foi uma super contribuição a coleção completa dos Smurfs e eu posso estar compartilhando detalhe né então é aquilo gentileza gera gentileza energia boa gera energia boa vamos continuar aquele é como é que chama o chaveiro o chaveiro que você assobia e ele dá o sinal isso foi muito 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 foi moda nos anos 80 ter um chaveiro desse eu não tive né mas era moda essa presilha quando eu vi eu falei pra ela olha isso aqui eu me considero um item raro é uma presilha de cabelo da boneca moranguinho e a maioria e a maioria das minhas ou estão quebrado ou vieram faltando porque a criança tirava e colocava no cabelinho dela então o que que acontece as bonecas acabavam se acabavam perdendo né então hoje você encontrar uma boneca moranguinho com essa borboletinha já se torna um item raro aí você fala mas é uma presilha sim é um item raro é raro porque ele vai custar 3 mil reais não ele é raro de encontrar pessoal raro que a gente fala assim é difícil mas não é que ele vai valer 500 reais 100 reais 50 reais 30 reais as pessoas quando ouvem a palavra raro já pensa em valor agregado não é o valor histórico de você encontrar um item desse e tá bem preservado como que ela me repassou aqui tem canetas da visita que ela fez pra Disney assim como o pin o bóton ela até deixou anotado olha que legal aqui então ela guardou tudo com muito carinho uma caixinha da Faber antiga um estojinho também cheio de coisinhas miúdas e aqueles detalhes que eu curto né isso aqui vai pra minha vitrine de de brinquedos miúdos né pra crianças na parte de apetrechos de cozinha algumas pessoas compravam pra enfeitar suas vitrines e outras pra dar pra suas crianças brincarem essas mini xícaras né esses detalhes miúdos mas a maioria foi peça decorativa realmente na década de 50 e 60 era muito normal as pessoas comprarem essas peças pra decorarem aqui eu acredito que tem uma peça um pouco mais antiga dos anos 50 e 60 provável vamos lá aqui peças de souvenir das pessoas que viajaram ou presentearam ela ou ela a mãe a família visitou são peças as souvenirs essas daqui da Holanda as bonequinhas né o pratinho o outro essa cadeirinha eu não sei a procedência mas eu amei essa cadeirinha mais algumas pecinhas ai olha quem tá chegando ui 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 você vai ficar aí no meio mesmo sério ai mimi ainda bem que gato nessas horas não é um cachorro que sai correndo derrubando tudo mas e aí minha menina olhinha ô minha criança sai daqui do meio vai por favor socorro aqui ó olha aqui as princesas uma fofolete agarradinha e eu não cheguei na parte dos gibis ainda hein ui ainda tem coisa aqui ainda tá então vamos lá esse brinquedo eu confesso pra vocês que eu não lembro da grow eu não olha aqui dentro o que que vem um gatinho aqui ó aí tem tipo uma prisilha né que você encaixa na tua roupa e você leva né então era um mascotinho não sei o nome eu vou ter que pesquisar né sobre ele mas é uma referência também nossa esqueci esqueci alguma coisa esqueci da Gulliverdante também tem no blog falando sobre eles quem quiser saber mais detalhes o álbum de papéis de carta da Ana aqui da Anne Guedes que seria né dos papéis de carta mas aqui só a capa mas eu tenho alguns papéis de carta já na coleção também tenho essa coleção alguns aqui eu não tenho então finalidade para o meu acervo tá vou passar um pouco rápido porque olha aqui da Barbie espero que vocês tenham gostado agora eu finalizei o lote da Ana Carolina de Porto Alegre com toda essa bagagem de itens para ser compartilhado com todos vocês e fazer parte do meu acervo Ana Caldato todos tenham gostado e compartilhe chame seus amigos faça inscrição no meu canal divulguem a divulgação é fundamental para dar continuidade nesse trabalho e tá compartilhando mais e mais informações com todos e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.